Olá, boa tarde a todos novamente. Hoje teremos a honra de ter a professora Estela Guedes Caputo, que eu nem vou ler esse currículo todo, porque é muita coisa para a gente não perder muito tempo. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora de coração, eu sinto muito lisonjada em tela conosco, juntamente com Matheus, que é da Comissão Organizadora. Tela, assim, agora é uma grande honra para mim, como pessoa, como gente, como pesquisador, porque eu lembro, na minha época de graduação na UERJ, que o meu sonho era ser orientado pela senhora. Meu Deus! Sempre tive esse sonho. Então, eu sempre te admirei muito. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço. E com a palavra. Olha, Dona, muito obrigada pelas palavras amorosas. Boa noite a todas, todos e todos. É uma honra estar aqui. A gente fica muito feliz de participar, colaborar com esse esforço de vocês, que tem sido longo. A gente se encontrou meio correndo. Semana passada na UERJ, né? Já estava no Vipu. Então, assim, fico muito admirada desse esforço, desse empenho. A gente está sempre tentando discutir essas questões na universidade, né? A gente sabe o quanto é importante. Então, assim, boa noite mesmo. Boa noite não, boa tarde. Vocês me querem boa noite, né? Boa tarde. Eu vou tentar... Vou tentar aqui... Fazer... Peraí, deixa eu abrir lá de novo. Tá aqui, tá aberta. Vou tentar... Eu trouxe uma apresentação simplesinha, tá, gente? O tema é cultivando identidade e respeito, infância no terreiro e a valorização da diversidade cultural. Vocês sabem que esse é o tema da minha pesquisa de muito tempo. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar, eu ainda era jornalista do jornal Dia. Fui fazer uma reportagem sobre terreiros na Baixada Fluminense e me deparei com as crianças tocando atabaques, enfim, fazendo o que as crianças fazem no terreiro, né? Então, publiquei uma matéria e de lá pra cá isso virou um tema da minha tese, virou tema das minhas pesquisas, dos meus artigos, virou tema, na verdade, da minha vida, né? Então, assim, falar dessa identidade, desse respeito, dessa infância no terreiro e a valorização dessa infância, dessas crianças, é uma coisa sempre muito importante pra mim e eu agradeço sempre a oportunidade de compartilhar. Quando eu comecei a pesquisar, não havia uma pesquisa, assim, detidamente sobre as crianças de candomblé. Havia sobre a importância dos orixás pras crianças nas escolas, algumas pesquisas que falavam da importância dos itãs e tal, mas não havia ainda uma pesquisa que se preocupasse com aquele sujeito da infância que recebia cargos, que incorporava orixá, que aprendia iorubá, que aprendia dançar. Então, esse virou o meu foco. E, de lá pra cá, eu fico muito feliz que tem... Essa semana mesmo eu participei de uma banca de TCC, tô sempre participando de bancas de doutorado pelo Brasil todo, mestrado de gente que tá pesquisando cada vez mais crianças de terreiro com mais variados informes. fortes. Então, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu trouxe uma primeira situação, já que a gente tá pensando, né, nessa valorização da diversidade, no respeito e na identidade, eu trouxe algumas questões, e a primeira situação que eu trouxe, pra gente pensar junto, certamente vocês conheceram, né? Em 2020, os jornais divulgaram uma reportagem falando que a mãe perdeu a guarda da filha adolescente após denúncia de maus tratos em ritual de candomblé, né? Então, era uma menina que tava recolhida no rumpó pra fazer santo, pra fazer... Era até iaô de amanjar. E o... Uma denúncia, foi a denúncia até da avó da menina mesmo, né? E vai lá com o Conselho Tutelar, vai lá com o Ministério Público, vai lá com todo o poder judicial e de polícia também, pra retirar e cometer essa violência com a menina. Eu trouxe esse caso pra gente pensar. Como a gente, no Que Querer Faz, a gente sempre ouve as crianças, né? E nessa época, os jornais começaram a divulgar, divulgaram o nome da menina errado, divulgaram as situações, e a gente queria ouvir mesmo a Beatriz, saber o que aconteceu, saber o que ela achou. E a gente esperou um pouco a confusão passar, né? Ela se acalmar, com a mãe dela também. Entramos em contato com ela e falamos com ela por telefone, ela mandou fotos pra gente. E eu queria ouvir da Beatriz o que ela pensava, né? A esse respeito. Então, essa é uma fala da própria Beatriz, de 13 anos. Ela diz assim, as pessoas, quando fazem a intolerância, o racismo contra a religião, elas não pensam que isso pode afetar outra pessoa, as consequências. Como a pessoa pode se sentir sobre isso? Me machuca bastante saber que tem pessoas que não sabem respeitar a decisão e escolha de outras pessoas. Independente de tudo, religião, cor, raça, todos somos iguais. Então, pra gente, vocês sabem que a antropologia, a sociologia, mesmo os estudos clássicos de candomblé, sempre secundarizou a criança, né? Achava-se, usava-se até um termo que não se usa tão muito mais, que era informante, né? Pra antropologia. A criança não era um informante confiável, né? Então, a gente não usa esse termo, informante, nem a própria antropologia usa mais tanto. A gente trata as crianças como sujeitos, né? Pessoas, sujeitos de si, sujeitos do mundo. Então, pra gente, sempre vai ser fundamental trazer o que as crianças pensam, o que elas falam, porque a gente também tem visto muitas pesquisas que falam, que fazem pesquisas com crianças, sobre crianças, e que tem muito pouco da própria fala e da subjetividade dessa infância. Então, sempre, a gente vai priorizar o que elas estão pensando sobre o que aconteceu com elas mesmas, né? Então, essa foi a fala da Beatriz. Essa é a Beatriz com a mãezinha dela, né? E a gente também queria saber o que aconteceu, afinal, né? Aí, ela conta que decidida, três meses depois de ser arrancada do Runcó, que é o quarto onde a gente fica iniciado, né? Quem é de Candomblé sabe. Por policiais e pelo Conselho Tutelar, a menina retornou ao seu terreiro e completou sua iniciação. Aquilo, depois de passado, aquele caso, arranca do Runcó, polícia vai, tira do terreiro, a gente sabe como é que é jornal, perde a matéria, perde a notícia, né? Não é mais importante. Pra gente, não é a notícia que é importante, pra gente interessa saber o que aconteceu com ela. Ela fez santa, ela voltou. Então, por isso que a gente continua acompanhando a família. Então, ela retornou para o seu terreiro, completou sua iniciação e aconteceu uma coisa interessante. a mãe dela que ia se iniciar depois, se iniciou primeiro do que ela e pra poder fortalecer e estar junto da filha, né? Então, a própria mãe, que hoje é Yaô de Ansan, que é Kate, ela diz, intolerância é pouco pra descrever o que passamos, fomos vítimas de racismo religioso, mas ele não venceu, nós vencemos, diz Kate, Yaô de Ansan, mãe de menina que hoje é Yaô de Emanjá. Então, esse é o primeiro conto, né? Aí a gente fala da importância dos conselhos tutelares, a gente acabou de passar por uma, né? Aí tem um texto da Alessi que diz assim, a eleição para conselhos de conselheiros de 2019 foi uma das mais polarizadas dos últimos anos, com igrejas e setores laicos disputando os conselhos voto a voto. A gente viu se repetir na eleição desse ano, né? Então, acho que quanto mais se visualiza a importância da eleição para os conselhos tutelares, sobretudo com essa tomada dos conselhos pelos setores conservadores da sociedade, mais fica, essa disputa fica evidente e cresce de importância, né? Porque é o conselho tutelar que vai, que arranca uma criança do Runcó, por exemplo, que faz com que a Kate tenha perdido a guarda da sua filha Beatriz. você imagina o que é perder a guarda de uma criança, né? A gente não ouve falar de alguém, de um católico que perdeu a guarda de um judeu que perdeu a guarda de seu filho, né? Mas é sempre um candomblessista, é sempre um bandista, é sempre alguém de matriz africana que vai correr o risco de perder a guarda de seu filho ainda hoje, né? Então, isso também atravessa de importância a eleição e a composição dos conselhos tutelares. Então, em São Paulo, continuando com os dados, 53% dos conselhos, estou falando de São Paulo porque esse caso foi em São Paulo. Em São Paulo, 53% dos conselheiros que tomaram posse em 2020 são ligados à denominação de neopentecostais, segundo o levantamento feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No Rio não existe um dado oficial, mas levantamento feito por conselheiros a pedido do El País dá conta de que lá, aqui no Rio de Janeiro, esses números se aproximam de 65% da composição dos neopentecostais. Então, a gente sabe que essa ocupação conservadora disputa os espaços, disputa as comunidades, disputa os muros, disputa os espaços impedindo que terreiros funcionem. A gente sabe que há pouco tempo a gente passou por uma leva de destruição de terreiros, de vez ou outra, acontece, e cada hora é uma coisa, é nas escolas, é a destruição dos terreiros, é retirada de criança e perde a guarda, a mãe perde a guarda. Então, assim, o racismo, o racismo religioso ou a intolerância religiosa, como quer que se chame, sempre inventa novas formas de fazer sofrer de intolerância ou de opressão ou de racismo, é um sistema muito sofisticado e sempre inventando novas formas de atuar. A segunda situação que eu trouxe é uma situação também bastante conhecida da Cailane, que ela foi apedrejada em 2015, em junho de 2015, é um caso também que ficou bastante conhecido, ela estava voltando de uma festa num terreiro e levou uma pedrada na cabeça porque ela estava de branco numa rua aqui do Rio de Janeiro. Aí ela diz assim, a gente de novo ouvindo a criança, ela diz assim, era uma gira de Exu na casa do pai Rafael, amigo da nossa casa, é perto daqui e a gente estava voltando de lá. A gente vinha conversando, eu, a Agatha, o Matheus, a Adriele, passamos por um ponto de ônibus e tinha um grupo com dois garotos e mais pessoas. Eles olharam para a gente e falaram algumas coisas, filho do diabo, está amarrado, umas coisas assim. De repente, senti uma pressão na cabeça, uma dor forte, o sangue escorreu na minha cara, achei que ia desmaiar, mas não caí no chão. Essa é a fala da própria Cailane. Depois, quem acompanhou o caso, essa é uma foto que eu fiz numa passeata, ela liderou diversas passeatas contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, depois a gente pode discutir esse conceito, e essa foi bem na rua onde aconteceu a agressão que ela sofreu. Esse é o segundo caso. O terceiro caso que eu trago é da Eduarda, na terceira situação. Ela diz assim, não posso ser negra, não posso cantar para algum, não posso ser do canomblé, não posso nada. Por que ela diz isso? Isso foi numa das conversas, deixa eu ver se diz aqui. A frase foi dita em uma conversa que tivemos no dia 1º de maio de 2019, em seu terreiro, o Ilê Axel pôr a fonjar em Coelho da Rocha na Baixada Fluminense. Eduarda Oududa, como é chamada por seus familiares, é filha da Tauana dos Santos, de 29 anos. A Tauana é essa menininha que é da capa do meu livro, só que a Tauana hoje já é grande, tem dois filhos e acabou de nascer até uma terceira filha da Tauana. Então, vou voltar aqui para a frase que ela disse. Por que ela disse isso? Não posso ser negra, não posso cantar para algum, não posso ser do canomblé, não posso nada. Lembre-se que o tema principal da nossa conversa de hoje é sobre respeito e diversidade na infância de terreno. Ela diz não posso ser negra porque ela está se referindo a uma situação na creche em que as crianças não queriam brincar com ela por causa do cabelo crespo dela. Então, foi a primeira situação de racismo que ela sofreu. A outra situação, quando ela diz não posso cantar para algum, foi porque a professora pediu uma tarefa para casa, pediu para as crianças prestarem atenção numa música que tivessem ouvido no final de semana e cantassem na segunda-feira, compartilhassem com a turma. Então, a Eduarda, assim como as outras crianças, refletiu sobre sua canção, estava empolgada, entusiasmada para cantar sobre sua canção, cantasse sua canção. Quando chegou a vez da Eduarda, ela começou a cantar Ogum a Jô e Mário Olá Coroa Jô e Mário que é uma cantiga para Ogum que é a orixá dela para a qual ela é iniciada, inclusive. E a professora a interrompeu, não deixou ela terminar e ela ficou constrangida, evidente, interrompida, silenciada, humilhada na sala de aula. Então, ela me disse essa frase, não posso ser negra, ou seja, não posso ter o cabelo que eu tenho, não posso cantar para Ogum, eu não posso ser do candomblé, eu não posso nada na escola. Então, é uma situação bastante dolorosa, aqui eu repetindo, e é uma situação que a própria Tauana viveu. Isso que é uma situação que caracteriza o nosso racismo como estrutural, como institucional, porque é a situação que a própria Tauana, que é essa que está aí, vivia. Quando eu conheci a Tauana, ela era exatamente assim como está aparecendo, tinha dois aninhos, e sentia, e passava as mesmas situações que a filha passa hoje, que a filha com o Henrico, outro dia eu estava na casa deles conversando sobre racismo, situações de racismo, a Duda, um pouquinho mais velha que o Henrico, o Henrico é esse aqui, a Duda falava das situações de racismo que ela reconhece, e eu perguntei para o Henrico se o Henrico tinha sofrido racismo na escola, aí ele diz que não, aí a Duda interrompe o irmão e diz, Henrico, toda vez que te jogam suco ou te jogam água na escola, isso é racismo. Então, você imagina, e ele ficou calado olhando a irmã, você imagina uma situação em que ele é agredido, como a Duda relatou, jogam suco, jogam água, em situações em que o racismo é evidente para a irmã e que o Henrico sabia que sofria, mas ainda não sabia nomear, mas hoje, depois a gente conversou, hoje ele fala racismo, racismo, racismo. Então, aqui, aqui é Tauana, ainda no início da minha pesquisa, há muitos anos, ela dizia que amava o candomblé, amava a hierarquia, mas tinha vergonha, tinha orgulho disso, mas na escola ela escondia, mas ela tinha orgulho de tudo isso, principalmente porque era negra, mas na escola ela dizia que era católica, e chegou a frequentar até um grupo jovem, fazer primeira comunhão, aí eu fui vendo com a minha pesquisa uma coisa que eu chamo de táticas de menos sofrer, como as crianças iam inventando táticas de menos sofrer, não porque não se orgulhassem do candomblé, não porque não gostassem do candomblé, mas porque queriam sofrer menos, mesmo na escola. Então, no caso da Tauana, ela alisava o cabelo, ela dizia que tinha, ah, chegava até a frequentar grupo jovem, que era uma religião, que ela sequer gostava, né, mas para sofrer menos na escola. É uma coisa que hoje a Duda, por exemplo, os filhos não fazem. A Tauana mantém o cabelo da Duda crespo, as crianças, a Tauana mesma diz, eles vão ver o que é ter uma mãe macumbeira na escola, né, então, tem essa virada na vida da Tauana e um comportamento também dos próprios filhos diferente do comportamento dela na infância, embora o sofrimento seja o mesmo, a dor, o sofrimento, o mesmo. Aqui eu mencionei que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança estabelece que o Estado deve respeitar o direito dessas a liberdade de crença e aos pais compete definir a orientação religiosa da criança, observada a sua capacidade. Então, essa Convenção Internacional, que o Brasil é signatário sobre os direitos da criança, ela diz que é tarefa dos pais, é direito dos pais essa orientação religiosa. Então, essa Convenção Internacional deveria bastar para todos os casos que eu trouxe aqui, para o caso da Cailane, para o caso da mãe que perdeu a guarda da filha, para o caso da Tauana com seus filhos. Mas ela é uma Convenção Internacional que o Brasil é signatário, é uma das convenções mais assinadas no mundo e que não garante absolutamente nada. O ECA também diz textualmente que o direito ao respeito abrange, entre outros aspectos, a preservação da identidade, dos valores e das crenças das crianças e adolescentes. Aqui, da esquerda para a direita, é a Tauana, novinha, com dois aninhos, a própria Duda e a Tauana mais velha. Então, além dessa Convenção Internacional, eu trago o ECA no artigo 22, parágrafo único, a mãe, o pai, os responsáveis, têm direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito da transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurando os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Se a gente tem uma Convenção Internacional, se a gente tem o ECA, se a gente tem a própria Constituição Brasileira que garante essa transmissibilidade, que garante o respeito à diversidade religiosa e, mais, garante que o direito da transmissibilidade desses valores e dessas crenças compete ao pai, à mãe, como que isso não é preservado, garantido? Como que alguém pode perder a guarda da filha? Como que uma criança é interrompida na escola quando está cantando para o senhor lixar? Como que alguém é pedrejado na rua porque está de branco? Então, são questões que a gente traz para a reflexão. A gente está falando dessas crianças de terreiro. Quem são essas crianças de terreiro? O que a gente chama dessas crianças de terreiro? Aqui eu trouxe algumas imagens desses terreiros. Aqui é o terreiro da mãe Beata, que hoje é da Daílton, que herdou a casa. Terreiros do Brasil todo, terreiros lá da mãe Umidareuá, que a gente... Aqui é um terreiro em Ilhéus, que a gente faz a nossa foto etnografia muda, que depois eu vou falar dela, indo de terreiro em terreiro, conhecendo criança de cada terreiro. Aqui é a minha própria casa de Axé, aqui é o Paulo Henrique, aqui é a Marília Araújo de um terreiro de Ilhéus, essas são as crianças. Aqui é a Maria Pimentel de um terreiro ali em Delforrus, Delforrus, aqui da minha casa, a Thalita, lá da minha casa, minha irmãzinha de santo, Doutor Dachum, a Eva Marie Amaral, lá no Axéu, Nileuá, na Azadô, lá em Buriti, Sereno, Goiás. Então, essas são crianças de terreiro aqui, Yasmin, Omidareuá, a filha de Omidareuá, foi a última Iaô, feita por Omidareuá, que já faleceu, essas são crianças de terreiro, são crianças de terreiro, são crianças que vão fazer o santo, que vão se iniciar, que vão tomar cargo, que vão tomar suas obrigações, que vão ser eked, que vão aprender a incorporar, que vão aprender a falar iorubá, que vão aprender a fazer assentamentos, a dançar, a cantar, depois a conduzir o orixá, quem são as ekedes, são essas crianças, mas também são as crianças que visitam os terreiros, são crianças que eu costumo dizer que de alguma forma foram atravessadas pelas macumbas, crianças que visitam, crianças que passaram parte da infância nos terreiros, crianças que são atravessadas e que vão guardar no seu modo de ser, de alguma forma, para a sua vida, essa relação com o terreiro. Ainda que não tenham ficado no terreiro, ainda que não tenham cumprido suas obrigações rituais, ainda que não tenham permanecido. Então, não existe também um engessamento desse conceito do que é ser criança de terreiro. Esse é o Pedro e a Bia do Ceará, aqui é a Luana Linda dos Santos, algumas crianças. Crianças que são iniciadas, cada casa é uma casa, aqui é uma criança sendo iniciada na barriga, são chamadas de abiaxés, ou biaxés, são rituais que não acontecem em toda casa, mas que acontecem em algumas casas ainda, a gente pode falar disso depois. Aliás, é essa criança que estava aqui na barriga, a que está dando a sua obrigação de três anos. A Sophie também, então assim, não existe assim, tem casas que vão esperar as crianças crescerem, que vão deixar as crianças decidirem quando se tornarem adolescentes, ou só quando for questão de vida ou morte, mas tem casas que não, que vão iniciar as crianças na barriga, iniciar as crianças bebezinhas, depende disso, da decisão dos pais, da decisão daquele axé, da autorização do orixá. Aqui em Itaparica, no culto de Agum, eu gosto dessa relação que a gente aprende com as crianças de Candomblé, porque estabelece uma outra relação com a natureza, com os elementos da natureza, com a ancestralidade, com as pessoas mais velhas, com a diversidade, com a diferença, a criança de terreiro lida com a diferença de uma outra maneira, com a natureza de uma outra maneira, e também com a morte de uma outra maneira, porque no culto de Agum, por exemplo, que é essa foto que eu trouxe, o Agum, que é o morto, que está debaixo dessa roupa, volta, o morto volta para estar com a comunidade na festa, para trazer seus recados, para manter os laços daquela comunidade, para ele, enfim, o morto não ser esquecido. Então, também é uma coisa que a gente pode falar depois. E a gente gosta muito das próprias definições que as crianças têm de terreiro. Essa é Yasmin, aquela que eu falei que era o time Aô feita pela Iaú em Daréuá, ela diz, o terreiro é o Ilê, uma casa que mora dentro da gente, e a gente mora dentro dessa casa que mora dentro da gente. Aqui, é, na casa da mãe Beata, é o Taió, irmão da Kerimbe, o Solaris, esse cachorrinho já morreu. Então, essa é a própria Yasminha, a iniciação da Yasminha, aquela que falou que o terreiro é um Ilê que mora dentro da gente. Então, são infâncias e crianças contracoloniais. O que eu chamo de infância contracolonial? É uma infância que não se submeteu a esse cristianismo compulsório. Porque no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente vive sob um cristianismo compulsório. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vive numa cidade com o signo que é São Sebastião do Rio de Janeiro no nome. São Sebastião do Rio de Janeiro tem um santo católico já no seu nome. O batismo é quase compulsório a crisma, a primeira comunhão. É tudo muito naturalizado. e isso também, por outro lado, via de regra, é naturalizado como catequese na escola. Então, é compulsório quase isso. Então, existem crianças que não são submetidas, não são reduzidas por esse cristianismo compulsório. Elas vão se vestir de outro jeito, elas vão falar de outro jeito, elas vão rezar de outro jeito, elas vão conversar com outras entidades, elas vão conviver com os vivos, com os mortos, elas vão tomar benção para o portão, que o Exu está no portão, elas vão contar, como na minha raza, em outras casas que eu frequento, que eu vejo, o que acontece, elas vão, entregam tudo para o Exu, contam para o Exu, contam o que o colega, o irmão, o amigo fez, entrega para o Exu e pede intervenção de Exu. Então, fala com o caboclo, são outras, outras vivências, ou outras relações. O Corsaro, na sociologia da infância, vai chamar essas, vai estar preocupado em analisar essas relações de pares das crianças, não sendo pares dois, nem sendo pares criança com criança, mas essa cultura de pares que ele analisa na sociologia da infância, que é essa repetição, essa série de circunstâncias rotineiras nas quais as crianças estão inseridas, com adultos, com crianças. Então, nas culturas de pares que a gente observa nas crianças de ferreiro, ela é povoada por muitas outras coisas que outras culturas de pares não estão povoadas. Então, quando a gente fala de uma sociologia da infância, de uma cultura de pares, de uma antropologia da infância, dos estudos da infância, a gente não pode tratar a criança também como ela fosse universal. Ela vivencia outra realidade, outras rotinas, outros cotidianos. Eu trago também, ainda falando do direito, do direito dessa diferença, a lei de diretrizes e bases da educação, que define no seu artigo 29 que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, cuja finalidade é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em seu aspecto físico, psicológico, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, essa é a Dandara abraçando o Xangô no terreiro da Iapalmira de Ansan, lá em Mesquita. Então, como é que a gente vai falar dessa cultura de pares que eu estava falando antes, que é um conceito importante para a sociologia da infância, se uma criança abraça Xangô? Que criança que consegue abraçar um deus iorubano no terreiro em Mesquita? E quando ela saiu do abraço, eu perguntei o que ela sentiu, ela disse, no coração de Xangô parecia, batia um tambor de fogo, parecia uma guerra. Então, essa não é uma criança universal, essa é uma criança singular, que tem que ser percebida na sua singularidade, e que essa comunidade que ela frequenta, esse tambor de fogo que ela escuta no coração de Xangô, está garantido pela lei de diretrizes e bases, por aquela convenção internacional que eu citei, pelo ECA, mas não é respeitado de forma alguma na escola. pelo contrário, as crianças de terreiro têm uma frase que é muito dolorosa, que elas repetem invariavelmente com alguma diferença ou outra, mas elas repetem bastante semelhantes, que é assim, todo lugar é cruel para uma criança negra fora do seu terreiro, nenhum lugar é tão cruel como a escola. Quem me disse essa frase a primeira vez foi a Tawana, a menina da capa do meu livro, e ela é repetida, com uma diferença com outra, mas ela é repetida e reconfirmada pelas crianças que a gente entrevista ao longo dos anos. Essa é a Joyce, uma das primeiras crianças, a Joyce tinha 13 anos, uma das primeiras crianças que fez eu pensar racismo e religião, que ela dizia não entro na escola quando eu escolar exigio, sou do que o nome é, mas na escola eu escondo, tenho muita vergonha e digo que sou católica. A Joyce, ainda na década de 90, ela dizia não é só porque eu sou da macumba, não é só isso, é porque eu sou preta, é porque eu sou preta. Então, essa associação de raça e religião também me foi apontada pelas crianças de terreiro. Eu não comecei a pensar isso da minha cabeça, eu comecei a pensar isso porque as crianças associavam o que elas sofriam. Aí, a definição de racismo estrutural do Silvio Almeida, não vou colocar aqui. Eu acho que isso tudo é muito fundamentado, essa falta de direito, esse conservadorismo que a gente percebe na escola, na rua que é pedreja, no conselho tutelar que arranca as crianças do roncó, nesse conservadorismo, é muito bem fundamentado por esse binarismo do bem e do mal, muito praticado pelos neopentecostais hoje, de algum tempo. e esse é o livro Orixás Caboclos e Guias, escrito pelo bispo Macedo e que está escrito o povo brasileiro herdou práticas religiosas dos índios nativos e dos escravos oriundos da África, algumas religiões que vieram mais tarde a ser reforçada com doutrinas espiritualistas, esotéricas e tantas outras. Houve, com o decorrer dos séculos, um secretismo religioso, ou seja, uma mistura curiosa e diabólica de mitologia africana e indígena brasileira, espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos fetichistas como a Umbanda, a Quimbanda e o Candombó. Então, isso está bem fundamentado. Essa foi a reportagem que eu fiz, e o bispo Macedo pegou essas fotos e colocou nesse próprio livro que eu citei anteriormente, comprou essas fotos do jornal O Dia e na página 50 ele escreve essas crianças por terem se envolvido com orixás certamente não terão boas notas na escola e serão filhos problemas na adolescência. Ou seja, todo aquele cenário já foi construindo também um caminho de pesquisa que me diria que não ia ser um caminho de pesquisa que eu pensava que ia ser tranquilo, que era só observar as crianças, compartilhar a vida com as crianças, ver como é que elas aprendiam, ver como é que elas tocavam e ver como elas eram felizes no terreiro. Não. Era isso e o enfrentamento. Era isso e a pedrada. Era isso e serem chamadas de diabo. Era isso e serem exorcizadas na escola. Era isso e serem silenciadas pelas professoras. Era isso e perder a guarda. Aqui ainda é o mesmo livro, uma outra edição. As pessoas podem agir conscientes, semiconscientes ou inconscientes. Em todos os casos sua personalidade influencia de maneira enorme. Podem responder com rebeldia, principalmente quando não gostam de cristãos. nesses casos uma palavra com autoridade ou ainda uma ação que a corresponda podem resolver o problema. Eu acho importante a gente entender a cabeça desse povo, sabe? Entender como eles pensam, entender como eles se fundamentam. Quando eles fazem assim, nesses casos que eles não gostam de cristãos, nós, maconheiros, não gostamos dos cristãos, uma palavra com autoridade ou ainda uma ação que a corresponda. Que a ação que corresponde a essa autoridade? Uma pedrada na cabeça é uma ação que corresponda a essa autoridade. Então, mesmo o que eu acho que justifica e fortalece para eles a violência está documentado nos livros que eles escrevem. E aqui, os jornais da Folha Universal, Macumbeiro, Charlatão, Nézão, Bolsa, dos clientes, de novo, eles ocupando todos os lugares. Nos livros também, nos jornais deles da Folha Universal, Criança Sacrificada em Ritual de Magia Negra, Os Terreiros Destruídos em Milópolis, As Mães de Santos, Os Pais de Santos. Aqui eu vou passar rapidamente, porque também faz parte de um dos aspectos da pesquisa do nosso grupo Que Querer, que eu coordeno. Que Querer significa pequeno em Yorubá e o nosso foco é sempre com crianças de terreiro. Então, a gente também estuda o ensino religioso e teve uma época que a gente estava muito interessada em ver o que o ensino religioso estava elevando de conteúdo para as escolas. Então, a gente pegou uma coleção que é Os Sinais do Espírito, A Igreja de Cristo, O Fato Cristão, O Manual da Bioética, tudo material católico, porque não são só os neoconservadores, não, os neopentecostais, não. São eles também, mas também são os católicos. Tudo isso aqui é católico, né? Esse aqui, que é o Manual da Bioética, que foi distribuído no JMJ, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, é um manual extremamente criminoso, criminoso. Vou passar rapidamente, condena o aborto, por exemplo, olha como é que ele trata a teoria do gênero, né? Bota uma ilustração dizendo, um menino dizendo, bem, então, que gênero eu vou escolher para esse ano? Esse foi distribuído na escola, tá? As consequências dessa teoria do gênero, aí alguém observando, entre os cangurus, será que a sociedade decide que a mamãe terá uma bolsa para carregar os filhotes, é a mãe que vai ter, aí olhando para o seu pênis, né? Uma outra ilustração. Não sou homem, eu? Então, o que é isso? Olhando para o pênis. Esse material, acreditem, não foi distribuído na escola, tá? Então, é só para mostrar um material, aí tem mais outros absurdos, né? Que a gente também investiga, denuncia, entra na justiça para recolher, mas para mostrar que tem uma onda de atuação católica e uma onda de atuação neopentecostal, cada um agindo do seu modo, mas agindo de maneira conservadora e criminosa, muito contundentemente em vários espaços incluindo a escola. Então, para ir terminando, a lógica dos direitos, diz o professor Sarmento, que é um sociólogo importante da sociologia da infância, ele vai dizer que a lógica dos direitos das crianças constitui, nesse final de século, uma das mais interessantes propostas reabilitadoras da missão cívica da escola pública. No nosso grupo, existem várias maneiras de a gente estar pensando a infância. No nosso grupo, a gente gosta de fazer o que a gente chama de fotoetnografia miúda, que é conversa, entrevista, mergulho nos cotidianos, fotografias, filmagens, priorizando, como eu falei, as crianças como sujeitos ativos de conhecimentos e na pesquisa como interlocutores fundantes. essa é a Yasmin. A gente não faz as fotos das crianças como exóticas, a gente faz as fotos das crianças, está passando fadeira aqui na rua, a gente faz as fotos das crianças como uma maneira também de desestabilizar essa lógica da branquitude, essa lógica colonial. As crianças vão vir com seus jatos, com as costas, suas contas. a gente também usa essas fotos para fazer campanhas, algumas leis que eu trouxe ao longo da nossa conversa, a gente fez um cartaz com a lei da Constituição Federal, da Convenção Internacional dos Direitos da Infância, do ECA, reunindo num cartaz só todas as leis que garantem a diversidade, o direito das crianças de frequentarem terreiros e a transmissibilidade da família. Aqui é a Kerindei e o Taió, não ao racismo religioso, deixa as crianças de terreiro em paz, citando o artigo 14 da Convenção Internacional, aquele mesmo que eu já mencionei, mas destacando aqui numa foto da Isis de Oxum, uma das leis que a gente gosta de espalhar, de divulgar, aqui é a de Lara de Oxó, minha irmã de santo, e aqui eu cito o artigo da própria Constituição Federal, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido a proteção aos locais de culto e suas liturgias, ou seja, muito bem protegido, os terreiros destruídos, as crianças apedrejadas, recolhidas, perdendo a guarda, é muito bem protegido esse exercício da liberdade de culto, garantido na nossa Constituição Federal. Aqui a Maria de novo, com a convenção que eu já citei aqui mais de uma vez, Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e os artigos que garantem tudo isso que eu falei nessa convenção. Aqui de novo, o artigo 22 do ECA, só para dizer uma das campanhas que a gente fez, divulgando esses aspectos legais que a gente acha importantes para a garantia da diversidade e da infância de terreiro. Esse é o Alabe Odin, também, lá no meu terreiro, e sempre com esse hashtag não, a gente acha que o que a gente faz, existem diversas maneiras de fazer, mas o que a gente faz com as fotografias, com os filmes que a gente produz, ajuda a gente a quebrar o pacto narcísico da branquitude, que vocês sabem é um conceito importante da Maria Aparecida Silva Bento, e para a gente construir outros espelhos onde as crianças se percebam na sua beleza, na sua singularidade, uma ética e uma estética antirracista, anti-LGBTQI, é mais fóbica, anti-misógina nas pesquisas e, em nosso caso, nas pesquisas com criança. Aqui a Laysa, do terreiro de Iléu, se arrumando para a festa, e a gente acha também que é preciso alargar as pesquisas, reunir as lutas para que a gente tenha um impacto maior, porque não é porque a gente derrotou o governo Bolsonaro, não é porque a gente hoje vive num governo mais popular e bem menos trágico do que o governo que a gente viveu, que essas atitudes não aconteçam com as crianças. As crianças vão continuar sofrendo racismo religioso, a gente pode ter um ministro mais preocupado, uma ministra mais preocupada temos sim, mas isso não vai, provavelmente, quando nossas pautas, as denúncias cheguem, elas tomem um caminho do enfrentamento sim, mas isso não impede que as crianças sofram nos seus cotidianos nas ruas, e na escola sobretudo, né? Eu agradeço, muito obrigada, o que querida UERJ, e se a gente puder conversar também, sobre um tempinho, a gente conversa. Claro, isso que é o simples, professora. Ai, falei demais, gente. Não, isso é o simples, porque eu estou aqui encantado, professora, você deu a aula maravilhosa, cada foto melhor que a outra, muito boa. Eu gosto das fotinhas. Então, tá, eu só... Então, eu até fiz um artigo, professora, que foi publicado no e-book, que a gente lançou hoje, que eu sei que existe uma... que existe uma complexidade, né, sobre infância trans, dentro do candomblé. Então, foi mais uma revisão de literatura, né? Quero ler, quero ler. Eu vou mandar para a senhora o livro. Quero muito ler. Porque é um estudo introdutório, né? Então, eu peguei mais os estudos já desenvolvidos sobre trans e travestis no terreiro e tentei trazer, né, para a gente dar aquele pontapé inicial para o candomblé, porque vai depender de casa, né? É. Pela complexidade e pelos fundamentos da casa. Sim. Então, eu gostaria de saber se a senhora, nesse movimento de pesquisa, de ser pesquisadora, né, de fotografar, de ouvir a criança, por algum destino assim, já teve esse contato com uma infância trans, uma criança trans no terreiro? Criança trans, não. Eu sei que essa questão trans tem mobilizado os terreiros, né? Eu vejo muito dos jovens, dos adultos, essa coisa da como é que fica a equede, a mulher trans, que é equede e que é ogã, por exemplo, que a gente receberia um cargo de ogã, mas é uma mulher trans, ela pode ser equede? O que acontece com, né, o que acontece com um cargo que já foi dado? por exemplo, um homem que já confirmou o gã, mas ele é uma mulher trans, e aí assume e faz o processo de transição, e como é que aquele terreiro se desestabiliza? Mas como você falou, cada casa é uma casa. Tem gente que vai falar, eu tenho feito algumas entrevistas com pais e mães de santos, que alguns vão manter aquela questão biológica mesmo, né? É isso, é isso, e acabou. Tem outros, eu lembro muito de uma das últimas entrevistas que eu fiz com mãe Beata antes dela falecer. Ela disse assim, não tem problema nenhum, volta pro jogo. Volta pro jogo. essa questão apareceu, volta pro jogo, o orixá vai dar solução, o orixá vai dar compreensão. Então, eu gostava muito desse caminho que mãe Beata estava abrindo. Agora, é óbvio que isso está desorganizando no bom sentido, desestruturando, desestabilizando os terreiros que precisam discutir cada casa, como é que vai lidar com essa situação. Eu conheço casas que têm respeitado muito, a mulher trans, que quer se vestir de um determinado jeito, o homem trans que quer se vestir de um determinado jeito e têm sido extremamente respeitosos com isso e se adequando a isso. Eu acho que o candomblé vai resolver isso como o candomblé já resolveu outras coisas. Homem, por exemplo, não botava, que tinha santo orixá feminino, não botava saia, hoje bota. Então, o candomblé, ele mesmo foi dando suas, não se fazia santo, não se fazia orixá, não se fazia oxum em cabeça de homem, por exemplo, e manjar em cabeça de homem, é santo homem, orixá homem, santo em homem. Então, essas questões também foram mudando. Eu tenho um aluno, um doutorando, que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre Simone de Logo Edea, que ele diz que é a avô dele, já falecida, a avô dele, que era uma ialorixá de Logo Edea, e que eu posso ousar dizer que uma das primeiras mulheres trans a pegar o Adjá e se assumir como ialorixá de Logo Edea, sendo um homem, quer dizer, sendo uma mulher trans, e ele está falando sobre essa pessoa que ele chama de a avô dele, é assim que ele se refere a Simone de Logo Edea, ou seja, assim como você está falando, outras pessoas também estão falando dessa questão trans, que vem, no bom sentido, desorganizando e desestabilizando dogmas, que os dogmas são para a gente se debruçar sobre eles e ver o que acontece, né, cada casa vai ter uma solução, não vai ter, o candomblé também não tem uma, um vaticano, né, que toma uma decisão que vai ser agora daqui para frente, assim, toda casa está, não tem, então, cada casa vai sendo desorganizada, desestabilizada, ventada e modificada por essas relações, né, que eu acho que são muito bem-vindas. É, eu acho que ainda bem que isso acontece, porque mostra que o candomblé é fluido, né, e é solúvel. E é o lugar da diferença, sempre lidou muito bem, mesmo quando tinha alguma resistência para alguma outra diferença, acabava se adequando à diferença e abraçando a diferença e sobreviveu até agora assim. Então, acho que com essa questão vai ser bom também, vai acontecer de uma maneira bacana. A outra pergunta, então, a pergunta que eu faço agora é, como você acredita que podemos promover uma maior conscientização e empatia para combater a intolerância e o racismo contra a religião de forma a fazer as pessoas considerarem as consequências de suas ações sobre os outros? Olha, uma coisa que eu tenho visto com muita alegria é essa cada grupo, cada segmento, cada terreiro tem a sua forma de agir hoje, usando as redes sociais, tem terreiros que têm podcasts, que têm programas, que têm ações, liberte o nosso sagrado, que têm uma participação, Pai Sidney, por exemplo, Nogueira, tem uma participação impecável, cotidiana, nas redes sociais, cada um, o grupo Laroyer de Pesquisa, que é um grupo irmão muito amado, coordenado pela professora Ellen, da Unifesp, lá em São Paulo, então, assim, os terreiros, eles são muito criativos, sempre foram, e agora com as redes sociais tem uma visibilidade, essa coisa de fazer vídeos, Orum Aie faz vídeos extraordinários, e Benedito, Bendito Fotografia, faz vídeos, né, então, assim, o Alexandre Ventania, com as suas poesias, meu irmãozinho amado, cada um, do seu modo, ventando, promovendo, articulações culturais, na cibercultura também, nas teses, nas defesas, nos TCCs, nas pesquisas, se assumindo como macumbeiro, como, enfim, isso é uma coisa muito importante. Tem sido também divulgado muito, muito pelo trabalho do doutor Ed Silva, que vocês devem conhecer, que é aquele advogado, que está sempre também na defesa dessas crianças, das mães que perdem a guarda, enfim, e sempre divulgando que isso é ilegal, é contra a lei, que não pode, que a pessoa acaba achando um problema para si mesma, e as, acaba, claro que quem sofre mais é a mãe que perdeu a guarda, é a criança que ficou sem a mãe, mas que sempre vai dar uma ação vitoriosa para aquela família. Então, a divulgação disso também é importante, né, então, a gente busca ocupar todos os espaços, né, de vez em quando eu publico no Jornal Globo, artigos, publico nas minhas redes sociais, eu acho que é importante ocupar todos os espaços, fazer ocupação nas universidades, a gente na UERJ quer fazer agora o, como é que é, deu meia-noite, combagirou a UERJ, a gente quer fazer mil coisas, e tem outros grupos na UERJ também que, que já fazem, fizeram o terreiro e a universidade, um evento também muito importante lá. Então, eu acho que essa visibilidade, essa vontade de vida que os grupos, os terreiros sempre tiveram e que agora com as redes sociais, de um tempo para cá, torna isso de uma maneira mais frequente, fluida, cotidiana, eu acho que tem sido ferramentas importantíssimas para o combate ao racismo, ao racismo religioso, as denúncias na própria televisão, acontece muita denúncia, então é sempre falar, é fazer pesquisa, é se assumir, é falar, é não deixar passar, eu acho que isso tem, tem acontecido, não sei se isso salva a gente de alguma maneira, mas com certeza é o que a gente pode fazer, né, é o que a gente tem feito, é o que a gente pode continuar fazendo, sabendo o que muitos fizeram antes de nós, se não fosse isso, não estaríamos aqui, e a gente continua fazendo, honrando esse legado ancestral, de combate, inclusive, em defesa do candomblé e do direito, né, de cada um singularizar a vida. Verdade. como o apoio da mãe e da menina, que já estava iniciada, contribuiu para a conclusão bem sucedida de sua iniciação após passar por essa experiência tão traumática, né, tão dolorosa com a intervenção no Conselho Tutelar e a polícia? É, o que a Kate diz, na verdade, a Kate não ia nem se iniciar, quem ia se iniciar era só a Beatriz, e a Kate, aí o orixá reorganizou-se, segundo elas disseram, para que a filha pudesse ter o colo de uma mãe já iniciada, né, então, isso também foi muito importante, a posição muito contundente da Kate de enfrentar a própria avó, que era a mãe dela, né, a mãe da própria Kate, foi quem fez a denúncia, e era uma avó que não era, que a gente sempre pensa que são os neopentecostais, sim, são sempre eles, mas era uma avó católica, né, era uma avó católica, nem neopentecostal era, por isso que eu falo, os católicos também são, os católicos produzem livro JMJ, dizendo que, né, bota isso dentro da escola, produz material de ensino religioso terrível, que causa sofrimento, e fica lá no, no quietinho, fazendo o seu, que foi uma avó católica, mãe da mãe da menina, que denunciou no Conselho de Tutelar. Então, assim, a posição da Kate, inclusive, de romper com a própria mãe, né, de não, não sucumbir ali ao, à intolerância, ou ao desrespeito, à discriminação da própria mãe, foi muito importante para a Kate, né, para a Beatriz. Então, acho que foi a força da mãe, né, de Ansan, ali, o apoio do terreiro, e a própria determinação da criança, porque, é, a gente espera que, assim, uma criança que é arrancada do rumpó, que perde a guarda, que fica afastada da mãe, você imagina, não, nunca mais vai nem querer saber de Candomblé, né, mas não, voltou, fez santo, e estão lá as duas bonitinhas. Então, acho que, assim, quando a gente tem o apoio da família, é, é muito importante, né, mas, não é, não é sempre que isso é possível. Obrigada. É, só vou fazer mais duas, porque, senão, vou ficar o dia todo aqui fazendo... Mais um, né, A outra pergunta é, como a influência significativa de conselheiros ligados a denominações neopentecostais, que compõe uma porcentagem tão alta dos membros dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, impacta a tomada de decisões e as políticas relacionadas à proteção e bem-estar das crianças e adolescentes em sua região? Eu acho que, é, essa disputa dos conselhos tutelares, até bem pouco tempo, era uma coisa muito silenciosa, né, a gente nem, a maioria nem sabia que havia eleição, era uma coisa que se passava despercebida. E aí, os conservadores, os neopentecostais e setores católicos também iam meio que comendo pelas beiradas e tomando conta e tal. A gente acordou para isso há pouco tempo. Como se acordou há pouco tempo para o assunto da religião? Eu costumo dizer que os movimentos sociais criaram uma dicotomia muito danosa entre movimento social e religião. era coisa assim, religião não interessa, religião é coisa de burro, religião é secundário, religião a gente não... Eu lembro que quando os primeiros artigos que eu tentava colocar sobre religião nas revistas acadêmicas de educação, eu recebia pareceres assim, procure revistas especializadas em religião. Era a resposta. E eu queria discutir religião na escola, porque eu sabia o que estava acontecendo na escola. Então, não era um assunto bem visto, tipo, religião não é lugar de discutir religião na escola. Ok, mas se pratica uma série de sofrimentos. Não é lugar para se ter uma religião como disciplina, eu acho. Mas a religião, a gente... Eu costumo dizer que a gente deve abraçar todas as religiões na escola, deixar a religião circular. O crente vai lá com a roupa do crente, o macumbeiro vai com a roupa do macumbeiro, o católico vai com a roupa do católico, quem quiser ir de lenço vai, cada um vai com a sua coisa. A gente não é um país ateu, a gente tem uma mania de achar que a laicidade e o ateísmo é a mesma coisa. Não é. A laicidade é um conceito muito importante que faz com que o Estado não se misture com religião para que todas as religiões existam sem promiscuidade. E é o que não acontece aqui. Não acontece. Você pode ir de crucifixo, você pode ir... Você tem no Supremo Tribunal Federal, o que justifica ter aquele crucifixo? Todo dia a gente vê na televisão. O que justifica? Nada justifica. É o que eu chamo do cristianismo compulsório. Vai eu lá com o meu... Coloco um machado de Xangô. Poxa, não posso botar um oxê? Você está aqui? Não, não pode. E está lá. Todo dia que aparece o Supremo Tribunal Federal, a gente vê aquele crucifixo. Então, não é para discutir religião, mas a religião está compulsoramente em todos os espaços. Não é para discutir religião na escola, tá? Mas a professora está lá exorcizando a criança, interrompendo a criança. Então, sempre foi uma desculpa para que os setores conservadores e hegemônicos das religiões cristãs e hegemônicas tomassem conta dos espaços. e os movimentos sociais foram deixando isso acontecer. Não era importante essa discussão. E isso aconteceu também com os conselhos tutelares. Eles perceberam. Quando a gente chega no governo Bolsonaro, é que setores conservadores perceberam a importância da religião muito antes de nós. E foram tomando conta desses espaços, onde não havia uma discussão mais progressista, mais libertária. mais, enfim, digna e de reconhecimento de direitos humanos. Isso aconteceu com os conselhos tutelares. E por ali, passa uma série de decisões importantes. Passa uma série de decisões importantes. Isso vem mudando nas últimas eleições. Com essa visibilidade, a gente faz mais campanha hoje, olha, a gente vai ter eleição, vamos botar candidatos progressistas, vamos divulgar. Então, eu acredito que isso faça mudar também essa composição dos conselhos para que a gente tenha decisões, mas não aconteça coisas assim, bizarras, como aconteceu de criança, mãe perder guarda de criança. E eu acho que também essa discussão da importância da laicidade na escola também vem ganhando espaço, que é onde a gente precisa discutir mesmo. laicidade, a importância do respeito, as religiões, porque a gente não está falando só do candomblé, a gente está falando da criança viada, da criança em dissidência, da criança que não é o corpo cristão, colonizado, branco, com a sexualidade que essa sociedade determina para ela. Então, não é só a criança de candomblé. A gente não se engane. É todo aquele corpo que não conseguiu ser reduzido. É o corpo que não conseguiu ser morto. É o corpo que resistiu à necropolítica. E a necropolítica é aquilo que define quem vive e quem morre. Não é só a pessoa preta, que a gente sabe que é bastante também. Mas, por exemplo, quando a gente fala das crianças em dissidência, das crianças viadas, como se fala, das crianças bichas, das crianças... A gente no terreiro, eu me preocupo muito com isso, porque no terreiro a criança ainda fala assim, todo lugar é cruel para uma criança de terreiro fora do terreiro. Significa que a criança de terreiro tem um lugar de proteção, que é o terreiro. Ela sai da escola humilhada e ela corre para o seu orixá, ela corre para a sua mãe de santo, ela corre para o seu pai de santo, ela corre para a sua comunidade. e a criança LGBTQIA+, que é exorcizada na escola também, por esses mesmos conservadores que vão exorcizar as crianças de terreiro e chamar as crianças de diabo. Diabo não é só criança de terreiro. Diabo é a criança que não foi reduzida por nenhum dos aspectos coloniais, inclusive seu corpo, sua maneira de viver, sua sexualidade. Então, para onde corre essa criança? Ela pode correr para a sua família? Nem sempre, muito provavelmente não. Então, quem acolhe essa criança? A criança de terreiro tem o terreiro. Quem acolhe essa outra criança que nem terreiro tem? Verdade, professora. E minha última pergunta, e se vocês quiserem fazer pergunta para a professora, pode fazer. A última minha pergunta é, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança equilibra o direito das crianças à liberdade de crença com o papel dos pais na determinação da orientação religiosa das crianças, levando em consideração a capacidade, a voz, porque ela tem voz, e ela como um sujeito de direito. Entendendo a criança exatamente como essa última expressão que você usou, a criança é um sujeito de direito, né? Ela é um sujeito de direito. Ela tem o direito à sua autodeterminação de frequentar ou não uma religião. Mas se a criança decidir, enquanto a criança não decide, os pais decidem por ela. Os pais decidem por ela. É direito daquela família levar a criança para essa transmissibilidade, né? cultural, essa transmissibilidade de valores. Até a criança dizer não. Isso também é preservado. A criança também pode dizer que não, mas esse direito da garantia da criança é importante porque faz com que isso fuja da alçada do Estado. Ou seja, aquele Estado que vai determinar que aquela criança tem aula da catequese, tem aula de ensino religioso, se a família não quiser. Se eu não quiser que a minha filha assista a aula de religião católica, ela não vai assistir porque várias leis garantem que é direito meu dizer o que ela vai fazer ou não. O próprio ensino religioso em tese é assim. O próprio ensino religioso o direito é da criança optar e da família. Só que não oferece nada em alternativa. Se eu disser não, não quero que ela assista aula de ensino religioso, aquela escola precisa ter uma alternativa naquele horário. E nunca tem. Então também é compulsório assistir aula de ensino religioso. Então, a Convenção Internacional é uma forma de salvaguardar de que o Estado tome conta inclusive da religião daquela criança. Vai dizer que é da família. A família vai resolver quando a criança vai poder dizer não e a criança em algum momento vai dizer não, não quero mais ir. E isso também tem que ser respeitado porque a mesma convenção respeita aquela criança como sujeito ativo. Mas essa salvaguarda ela garante que a criança não seja eu diria numa expressão radical, mas sequestrada pelo Estado e que o Estado se responsabilize pela educação religiosa e de valores daquela criança. Muito obrigado, professora. No chat a Paula botou que aula. O José Henrique colocou que fotos lindas. A Mayara botou quanta riqueza. Obrigada. Ainda falou perfeito os passos em algum momento da fala devem ter essa abertura e acolhimento de forma indistinta. Se você quiser falar, Mayara, para interagir para não só ficar entre eu e a professora. Obrigada. boa tarde, Mayara. Boa tarde. Ai, que maravilha. Obrigada, Mayara. Tanto desculpa meu celular tanto em questão de dados e detalhes desses pontos que a senhora analisou para a gente poder refletir e se dá desculpa só um minutinho. Nada. Perdoa, o senhor estava com uma garrafa. Para a gente discutir porque às vezes passa em branco essas invisibilidades a gente não se atenta até que alguma coisa dessa natureza desses fatos mais críticos aconteça. Então, que a gente possa refletir com base em tudo que a senhora falou para não deixar que esses fatos aconteçam para já aquele caráter preventivo que a gente tem das violações de direitos já relacionando com a minha área mas que a gente possa ter esse olhar atento constantemente para essas especificidades para essas formas de acolhimento porque a gente também muitas vezes não está preparada para praticar o acolhimento nessas circunstâncias em razão da cultura que a gente ainda experiencia. Mas muito obrigada e muito encantada mesmo já com as redes sociais e nossa que trabalho maravilhoso muito obrigada. Muito obrigada eu que agradeço agradeço mesmo estou sempre à disposição Obrigada Então professora é isso em nome da comissão organizadora eu e o Matheus agradecemos de coração foi uma ótima tarde foi eu falo que estou falando que foi o melhor um dos melhores vídeos que eu já tomei na minha vida foi hoje com a tua nobre exposição então muito obrigado Jonathan eu que te agradeço que o Logo é eterno sempre te abençoe sempre dando esse brilho que só os filhos de Logo é eterno e apareça lá no grupo viu apareça lá quero ler seu trabalho a gente está muito aberto para qualquer um a gente se reúne lá na sala 12 029 no 12º andar a gente está sempre selecionando mestrandos doutorando sempre com muitas atividades vamos fazer agora deu meia noite com o Bajro aí eu vou nisso eu vou maravilha porque obrigado mesmo e parabéns pelo evento muito obrigado e até breve até um beijão gente beijo gente boa noite para vocês para vocês também obrigada